Bom dia, eu sou da Urza Eu sou da Urza Eu sou da Urza Eu sou do Zulia Eu sou da Urza Eu sou do Zulia Eu sou do Zulia Não, quero, quero Não, quero, quero Mas vamos deixar na ponta da agulha Não, quero, quero Vamos deixar Eu vou deixar O nego da Santa Rosa, cala a boca aí e espera um pouquinho. Olha só aí pessoal, todo mundo está nessa posição agora.